Hoje é o dia da independência do Brasil. O que significa independência, padre? Independência do Brasil significa que nós, há mais de 200 anos, éramos dependentes de Portugal. As ordens vinham de lá e o pessoal de Portugal levava o nosso pau-brasil. Enquanto eles levavam o pau-brasil, os brasileiros aqui também levavam outro tipo de pau, minha filha. E o Dom Pedro, primeiro num grito de bravura, tornou esse país independente. Ser dependente é não depender das outras pessoas, é você caminhar com as próprias pernas. É verdade. Uma moça aqui de Upanema, ela dependia muito dos pais, pedia dinheiro, o pai dizia, não, família pobre, humilde. E quando ela fez 18 anos, ela foi embora para Natal. Pobrezinha, rapaz. Dois anos depois, o pai foi lá visitar ela. Quando chegou lá, ela tinha carro importado, mansão, muito dinheiro. E o pai ficou abismado. Minha filha, você saiu de Upanema dois anos atrás? O que foi que você fez para ficar rica? Já que você saiu com a mão na frente e a outra atrás, ela diz, pai, primeiro tirei a mão na frente, depois a mão de trás. Entendeu agora o que é independente? Você tornou independente, a moça?